Neste momento eu acabei por dar aqui uma novidade, entre aspas, porque há a possibilidade de os bombeiros ministrarem formação e como nós temos o nosso grupo municipal, as duas empresas municipais, a própria Câmara Municipal em si mesma e depois toda a componente social das IPSS do Conselho, o município vai contratualizar com os bombeiros, de forma, enfim, a dar-lhe essa verba, não é? Mas claro, há troca de um serviço que é necessário para eles poderem prestar esse apoio e dar a se ministrar essa formação, que é de caráter obrigatório, diga-se de passagem, para que fiquemos, enfim, constituições devidamente regularizadas em relação a essa matéria, para além de, obviamente, apoiarmos nas obras e temos quer os bombeiros voluntários de Sifão, quer os bombeiros voluntários de Sifão neste momento a pedirem-nos apoio para recodificarem as suas instalações. Não queria deixar de terminar sem dar os parabéns a esta instituição, são 127 anos de existência. Portanto, a questão da formação, nós, portanto, o Corpo de Bombeiros, habilitou-se a estar preparado a dar formação externa, portanto, a dar apoio. Hoje a lei obriga a que as empresas do nosso Conselho estejam preparadas a nível de, portanto, preparadas de maneira a dar resposta em termos de incêndio, em termos de saúde. Quer num aspecto, quer no outro, nós temos no nosso Corpo de Bombeiros, bombeiros preparados e com autorizações quer do INEM, quer do Serviço Nacional de Bombeiros, para darmos essa formação. E daí, nós temos pedido à Câmara Municipal que, no âmbito da formação que a Câmara Municipal tem que dar, quer aos seus colaboradores, quer a todos os colaboradores das IPSS que existem no Conselho e que, de alguma forma, não terão verba para colmatar esta obrigação de lei. Portanto, nós propusemos que pudesse ser feita uma parceria entre os Bombeiros e a Câmara Municipal para, de facto, corresponder a essa formação.